Olá pessoal, fui fazer o caminho central português em outubro de 2018, a convite da minha amiga Maria, que havia feito comigo em 2015, o trecho do caminho francês de Léon a Santiago de Compostela. Na manhã do dia 5 de outubro, iniciamos o caminho saindo da Sé do Porto, um edifício singular com aspecto de fortaleza em estilo românico. O trajeto passa pelas principais igrejas do centro histórico. Ao sair da Sé, a Sé te indica uma descida que leva à igreja de Santo Antônio dos Congregados e, seguindo à esquerda, chega-se à Igreja dos Clérigos, um dos monumentos mais impressionantes do porto, com sua torre de cerca de 75 metros de altura, construída entre os anos de 1748 e 1763. Ao pararmos em frente à torre da Igreja dos Clérigos, já avistamos ao final da rua, à direita, a Igreja do Carmo, um magnífico prédio em estilo barroco do século XVIII. E, continuando a seguir as setas amarelas, já com 3,2 quilômetros de caminhada, chegamos ao largo da ramada alta, com sua capela, que leva o mesmo nome. Continuamos seguindo as setas até a Praça do Exército Libertador, onde avistamos a bela capela de Nossa Senhora da Conceição do Carvalhido, com a sua fachada de azulejos azuis. É um trecho cansativo e bastante difícil, com muitas subidas na saída de porto. O caminho segue dentro das cidades, em estradas de asfalto ou com calçamento de pedras e sem acostamento. Registramos a entrada no Conselho de Vila do Conde e, mais adiante, a Igreja Paroquial de Vilar do Pinheiro, com sua bela torre. Continuamos seguindo as setas amarelas na rodovia N13, passando por Gião, até chegarmos a Vilarinho, onde, já cansadas, avistamos a imponente torre do castelo e nos abrigamos na casa da família Vidal. Confesso que, ao final desse primeiro dia do Caminho Português Central, estava totalmente frustrada com o trajeto. Hoje a mãe nem fez um vídeo, nem na saída e nem na hora que eu cheguei. E na saída lá, porque eu não me lembrei. E na chegada aqui, porque eu estava morta, morta de fome, cheguei aqui 3 horas da tarde. A gente já saiu da Catedral do Porto às 8h42 da manhã e foram 24 quilômetros, um pouquinho mais que 24 quilômetros. Eu não gostei. O caminho português, pelo menos essa primeira etapa, é todo em asfalto ou em ruas de calçamento de pedra. Então, assim, cheguei com meus pés arrebentados, meu joelho começou a doer. Quando eu estava chegando aqui, já estava me dando canho, dando a virilha. Porque eu falei, socorro, se aqui não for a nossa cidade, é aqui que eu vou ficar. Porque eu estava dando conta, com muita fome. E, como a gente chegou tarde, os albergues tudo lotados, acabamos ficando aqui. Na casa de um senhor que aluga uns quatro, mas uma casa tão linda. E torcendo para que o dia seguinte nos trouxesse um caminho melhor.